Música Programe-se! A Agenda Cultural Difusora Caxias traz até você o que há de melhor em cultura e entretenimento para este fim de semana. Quem quer fazer bonito, sai na frente! Por isso, a Associação Folclórica da Quadrilha Sai de Baixo avisa que estão abertas as inscrições para fazer parte da quadrilha mais animada de Caxias. Os ensaios da Sai de Baixo começam neste sábado, dia 23, no Girafas Bar, às 19h. Sintam-se convidados! Também na noite deste sábado, só que um pouquinho mais tarde, a partir das 22h, a diretoria pub apresenta Loucas, Louquinhas, a festa! Evento que promete reunir muita gente bonita com direito ao show da dupla Lucas e Romulo. E os DJs Judenui e Valadares comandam os picapes com um repertório que não deixa ninguém ficar parado. E o grupo Baião, União Geneso e Alcino vai estar tocando no povoado Subiante, primeiro distrito de Caxias, neste sábado, dia 23 de fevereiro. A peça teatral, Eita! A Coisa Quer Casar, volta ao auditório do SESC em uma segunda temporada. Será nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 19h. Ingressos antecipados no SESC ao preço de R$ 16,00 e R$ 8,00 na hora. Não percam este grande sucesso! E atenção, produtores culturais e promoters! A Agenda Cultural divulgará o seu evento totalmente grátis! Dá para enviar as informações até quarta-feira para o seguinte endereço que aparece aqui no seu filme, agendacultural.difusoracaxias.com.br Mas só vale pelo e-mail, hein? A Agenda Cultural volta na próxima sexta-feira. Aproveite o seu fim de semana e até lá!